O plenário da Câmara ficou lotado. Taxistas, representantes dos carrinhos de lotação e sindicalizados vieram discutir as diretrizes do ramo. O secretário municipal de trânsito e transporte de São Luís também esteve presente. O que é que nós estamos lutando aqui? Que a SMTT cumpra um decreto de 2016, do mês de março, garantindo 300 permissões para os defensores, que eles possam assegurar as placas dos carros e que possam trabalhar como verdadeiros taxistas. Eles já são taxistas, eles querem ter um carro para rodar. Este pessoal ajudou no desenvolvimento de São Luís. Todos puderam externar as exigências. Os defensores da categoria usaram o púlpito para se posicionarem mediante a situação em que trabalham diariamente. Durante a semana, alguns profissionais que defendem os táxis de lotação fizeram protesto do lado de fora. Aqui eles também foram ouvidos. Historicamente, os taxistas reclamam de várias situações que prejudicam a categoria, principalmente quanto à burocracia para liberar a execução da função na capital. Agora a categoria tem mais um ponto de reclamação. A concorrência que, segundo eles, é desleal. É uma discussão aqui sobre esse novo aplicativo que está chegando a eles, São Luís, e esse projeto do Dr. Paulo Vitor, aqui, 001, que nós somos radicalmente contra esse aplicativo, porque não é legal e ele já mandou funcionar, passou por cima da Câmara, passou por cima do Prefeito e já estão funcionando clandestinos dentro da cidade de São Luís. Obrigado. Obrigado.